Música E a cortesia da Mental Horror, o próximo CD é um sorteio Quem tiver o número 99, leva o CD da Mental Horror 99 99 aí, vem buscar o CD da Mental Horror Que isso é mais difícil, é mais difícil, é mais difícil, é mais difícil É mais difícil, é mais difícil, é mais difícil E quando o momento no arrepend vai aparecer, eu vou marro Marro, cara Vamos sortear o CD da Balreino É a próxima banda que eu vou tocar aí Fortesia da banda Balreino Número 106 106 aí, ó Fortesia da Balreino 116 99 e 106 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 116 106 106 116 116 106 116 116 126 116 126 126 126 126 126 126 126 126 126 136 126 136 146 Aaaaaah! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?